Olá mamães e papás, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como que eu tiro os nós da pelagem do Tomás sem estresse para vocês o cachorro e sem machucar ele. Então fique comigo o vídeo todo que eu vou te ensinar. Mas antes de começar com esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like que isso vai nos ajudar bem mais e ativar o seu like para receber notificações de todos os novos vídeos. Sem mais que falar, vamos com essa dica. Bom mamães e papás, eu estou aqui com meu amado Tomás. Eu vou fazer a rotina de escovação dele e aproveitando que ele tem um nó aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu tiro os nós. O que eu uso para tirar os nós? Eu uso o fluido ultra desembarazador da Perigot Cosméticos. Nossa, eu sou apaixonada pela Perigot Cosméticos. É muito boa, muita boa qualidade. Vocês vão adorar e os produtos duram bastante. Eu vou usar a rasqueadera para tirar o nó. E o pente, mamães e papás. Lembre-se que não devemos escovar a pelagem do Shih Tzu com a rasqueadera. A escova correta para escovar a pelagem é a de pinos sem bolinha nas pontas. Por que sem bolinha nas pontas? Porque as pontas quebram e ressecam a pelagem, ok? Como vocês podem ver aqui, o Tomás está em uma cadeira. Por que em uma cadeira, mamães e papás? Porque na cadeira ele fica confortável e com espaço reducido, né? É importante que você coloque o seu cachoinho com espaço reducido para ele não ter espaço de ficarse movimentando. Aqui eu vou deitar ele, deita, Tomás. E o que vamos fazer para remover o nó? Primeiro eu vou separar a pelagem, né? Em dois para conseguir ver bem certinho aonde que está o nó, né? Que ele tiver. Que eu espero que não seja muito. Não parece ser muito mesmo. É importante você separar a pelagem em dois para você conseguir ver certinho, né? E conseguir escovar bem a pelagem. É importantíssimo. Que eu já separei em dois. Aqui tem um nó. E depois eu vou pegar o fluido. Vou borrifar aqui um pouco para que esses pelos fiquem aqui acima. E onde estiveram, mamães e papães? Você aqui. Você vai pegar, né? E vai molhar bem. Vai molhar ou não. E uma vez que você já molhou, você vai começar a abrir ele com as mãos. Olha aqui. Vai começar a desmachar ele com as mãos mesmo. Sempre com muita paciência, né? Lembre-se que você passa tudo para seu cachorroinho. Então, seja paciente. Vai abriendo ele, desmachando ele com as mãos mesmo. E já que você desmachou e tirou tudo que você conseguiu com as mãos, você vai passar a rasqueadera. Eu vou mostrar para vocês. Eu já desmachei aqui tudo que eu consegui com as mãos, né? E eu vou passar aqui a rasqueadera. Para remover esses nós. Sempre com cuidado. E para verificar se saiu, eu vou usar aqui o pente. E olha aqui como saiu tudo, né? E você vai fazer assim, né? Com toda a pelagem, mamães e papães. Aonde tiveram ou não, você vai molhar, né? Vai molhar certinho. Olha, já não tem nenhum por aqui. Você vai molhar ou não. Vai desmanchar com as mãos. Uma vez que você já desmachou tudo que você conseguiu com as mãos, então você vai se apoiar com a rasqueadera, né? Para ajudar a desfazer ou não. E depois vai passar o pente só para verificar que ou não já não esteja aí. E bom, mamães e papães. Essa foi a dica de hoje que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. O segredo é colocar o seu cachorro num espaço reducido e confortável. Ter muita paciência, muita paciência mesmo. Pois você passa tudo para o seu cachorro aqui, ô Tomás. E espero que vocês tenham gostado da dica, tenham ajudado. Deixa aqui nos comentários qual é a maior dificuldade na hora da escobazão, de tirar ou não, que eu vou te ajudar e eu vou fazer outros vídeos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Combinado. Um beijo e nos vemos na próxima dica. E aí E aí E aí